Um pouquinho para trás, por favor Um pouquinho para trás, por favor Um pouquinho para trás, por favor Trago o bobo de uma netra, volta Trago o bobo de uma netra, volta Trago o bobo de uma netra, volta Óo miquem bó uh miquem bó mhhh mικem bó tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra mmi mmi mimi bó tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra e'N dia bạná trá dib Harold legislative 3B Bob sher縄 2B Marcel Nunca notou bastante duchou no me queimou Se é zunido aqui tá duro aqui tá um boor La gama é biste feliz, é brilho, pois um restalco Bota tra, tra, bote burri que trem Me que botou tra, bota independiente Mami, não tá guardando com ninguém de Esta atrapa sozinha, me que sai que tá vende Tra, bota independiente Mami, não tá guardando com ninguém de Esta atrapa sozinha, me que sai que tá vende Un poquito para trás, por favor Un poquito para trás, tra Trago pa bota e manê, tra, bota Trago pa bota e manê, tra, bota Trago pa bota e manê, tra, bota Mami, não tá guardando com ninguém de Mami, não tá guardando com ninguém de Tra, 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 tra Tra, 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 tra Me que botou tra, bota independiente Mami, não tá guardando com ninguém de Esta atrapa sozinha, me que sai que tá vende Tra, bota independiente Mami, não tá guardando com ninguém de Testa atrapa sozinha, me que sai que tá vende Mami, não tá guardando com ninguém de Testa atrapa sozinha, me que sai que tá vende Mami, não tá guardando com ninguém de